Amigos do Mar, patrocínio, praticagem de São Paulo, competência e respeito ao meio ambiente. Qual a dica que você daria aos professores, aos pais, em relação a um convite a esse parque? Ah, tem que trazer, eu acho que tem que trazer as crianças, aqui a gente fica muito próximo da natureza, tanto das plantas como dos animais, tem a parte da educação ambiental que pode explicar e mostrar tudo isso aqui de uma maneira muito diferente do que só vim olhar, então tem que ir passear mesmo, tem que trazer as crianças para conhecer a natureza. Lígia, muito obrigada por ter concedido essa entrevista para o programa Amigos do Mar. Eu que agradeço poder falar um pouquinho do Orquidade para vocês. Amigos do Mar, patrocínio, praticagem de São Paulo,